Ícaro e Guilherme, fotógrafos que estão tendo a oportunidade de expor seus trabalhos no maior festival de fotografias de Minas Gerais. Guilherme é de Belo Horizonte e trouxe três quadros para a galeria do Centro Cultural Ives Alves. Esse trabalho que eu chamo de desconstrução foi a partir de a película preto e branco, que eu coloquei na umidade, foi proliferando o fungo, porque isso é a base de gelatina animal, então vai gerando uma deterioração da emulsão. O resultado dessa emulsão é imprevisível. Para Guilherme, uma crítica ao Congresso Nacional. Então eu escolhi como tema Brasília, porque eu acho que é um ponto fundamental, é lá que se fazem as leis, que geram, que organizam-se as leis. Então foi um ponto, que eu digo uma metáfora, para fazer uma crítica sobre a capital política do Brasil. Já o trabalho de Ícaro encanta pela sensibilidade da construção da obra. Dentro dessa câmera soldada e lacrada, fotografias dos últimos momentos de vida do pai do fotógrafo, que perdeu a luta contra o câncer há cerca de dois anos. Um vídeo mostra o processo de soldagem do objeto. Bem, essa obra é importante para mim, porque ela tem um cunho pessoal muito forte, então ela é um pouco catártica, ela me faz liberar muita emoção, então tem essa importância pessoal grande, e para além dessa importância pessoal específica, tem a questão de estar apresentando um festival que já é de um nível nacional, já tem importância muito grande dentro do circuito de fotografia. Quem circular pela cidade histórica até o próximo dia 30, verá trabalhos como o de Guilherme e Ícaro. O Foto em Pauta ainda conta com mais 17 fotógrafos, que se uniram para a construção da mostra em desencanto. Resultado da união das obras desses artistas, espalhadas por toda Tiradentes. Olha, a gente traz aproximadamente 40 pessoas, entre professores de workshops, palestrantes, pesquisadores que fazem entrevistas, autores que estão fazendo exposição, é uma turma grande que nesses quatro dias aí tem essa programação. Então, vamos lá, vamos lá.